Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cria banco de desenvolvimento para apoiar projetos de infraestrutura. China decide por fim ao embargo a importação de carne bovina brasileira. Brasil cria mais de 588 mil empregos com carteira assinada no primeiro semestre do ano. E mais de um milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. O Notícias da Semana começa agora. Foi realizada essa semana a sexta reunião de cúpula do BRICS. Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles se reuniram para debater temas como inclusão social e desenvolvimento sustentável. O bloco anunciou a criação de duas instituições. Um banco de desenvolvimento para apoiar projetos de infraestrutura e um fundo de reserva para socorrer os países do grupo em momentos de dificuldade financeira. A importância histórica da sexta cúpula dos BRICS é comprovada pelos acordos que foram assinados. Assim, a presidenta Dilma Rousseff definiu o encontro dos governantes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram quatro acordos. Entre eles, os que criam o arranjo contingente de reserva dos BRICS e o novo banco de desenvolvimento. O banco vai ter um capital inicial de 50 bilhões de dólares, que pode chegar a ser o dobro desse valor. O banco vai financiar projetos de infraestrutura, como ampliação, reforma e construção de portos, aeroportos e ferrovias em países do grupo e em outras nações em desenvolvimento. O fundo vai socorrer países do BRICS que tenham dificuldades financeiras. O capital inicial vai ser 100 bilhões de dólares. O crescimento recente dos países BRICS supera folgadamente o crescimento da economia mundial. Nossa atuação não é apenas uma manifestação do que somos hoje. Ela representa, sobretudo, o que queremos ser no futuro próximo e no longo prazo. Nosso ativismo não deve ser confundido, no entanto, com o exercício de poder hegemônico ou o desejo de dominação. Tampouco deve ser visto como uma opção estratégica, contrária ao interesse de outros países. A força do nosso projeto é o seu potencial positivo de transformação do sistema internacional, que queremos sempre mais justo e igualitário. O presidente da África do Sul disse que a cúpula foi um momento extraordinário e histórico, em que se viu pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra, a criação de uma nova iniciativa financeira. Os acordos que foram assinados hoje marcam os nossos laços fortalecidos de cooperação nos domínios econômico e financeiro, que produzirão resultados tangíveis e impactos importantes nas vidas dos nossos povos. E no encerramento das atividades do grupo, os representantes dos BRICS receberam 11 chefes de Estado da América do Sul. A operação integrada da polícia usada durante a Copa do Mundo foi utilizada para garantir a segurança dos 16 chefes de Estado que estão em Brasília. No último dia de trabalho da sexta cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo recebeu todas as nações que compõem a América do Sul. Os presidentes do BRICS apresentaram aos líderes sul-americanos as oportunidades criadas pelo Banco de Desenvolvimento do Bloco, anunciado em Fortaleza. Os chefes de Estado da América do Sul receberam de maneira positiva a criação da instituição. Nós vamos visualizar uma possibilidade de gerar, por meio do diálogo, um ambiente internacional que nos permita ampliar oportunidades comerciais de investimentos e de cooperação. A presidenta Dilma Rousseff também se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, para tratar de interesses específicos dos dois países. Foram assinados mais de 50 acordos, entre eles a venda de aviões brasileiros e o monitoramento da região amazônica. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista à guarda presidencial e subiu a rampa entre os dragões da independência. No alto da rampa, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Ainda no Palácio do Planalto, representantes dos dois governos e empresários assinaram 54 acordos, entre eles a abertura da primeira agência de um banco brasileiro em solo chinês, o contrato de venda de 60 aeronaves da Embraer e a cooperação para monitoramento da Amazônia. No setor industrial, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a relação entre Brasil e China sai fortalecida com o anúncio, nesta quinta-feira, de 300 milhões de dólares de empresas chinesas para a fabricação de máquinas de construção civil e também a instalação de uma montadora de carros aqui no país. Dilma Rousseff ainda destacou as novas oportunidades para as empresas chinesas. Nos próximos anos, com o programa de investimentos em logística, da ordem de 240 bilhões de reais que o Brasil leva a cabo, o projeto de desenvolvimento entrará numa nova fase, portanto, a nossa parceria também. Apresentei ao presidente Xi as oportunidades que se abrem em licitações nos setores ferroviário, portuário, aeroviário e rodoviário. Aqui, as empresas chinesas encontrarão segurança jurídica e marco regulatório estável. O presidente chinês parabenizou o Brasil pela realização da Copa do Mundo e da sexta cúpula do BRICS e disse que a cooperação e o desenvolvimento entre Brasil e China podem ajudar outros países emergentes. Brasil e China ainda vão unir esforços para incentivar a participação de empresas brasileiras no mercado chinês. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vai trabalhar junto à agência chinesa para também apoiar empresas chinesas que têm interesse em investir no Brasil. A China hoje é o país que mais vende para o Brasil e é também o que mais compra. Em 2013, por exemplo, foram trocados cerca de US$ 83 bilhões entre os países, um aumento de 10% em relação a 2012. Esse valor deve ultrapassar R$ 90 bilhões deste ano. Os principais produtos que o Brasil vende para a China são soja, minérios de ferro e derivados de petróleo. Os mais comprados dos chineses são eletrônicos para telecomunicações. Em poucos anos, a China se tornou o principal primeiro mercado para os produtos brasileiros. E nesses poucos anos, o Brasil se tornou o quarto destino dos investimentos diretos chineses para o exterior no mundo. Primeiro destino se nós considerarmos apenas os países em desenvolvimento. E um dos destaques da visita do presidente da China ao Brasil foi o anúncio do fim do embargo chinês à importação da carne bovina brasileira. A medida estava vigorando desde 2012. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a visita oficial do presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Nossa determinação é a de superar quaisquer dificuldades técnicas e sanitárias que limitem a ampliação do comércio bilateral. Congratulei-me com o presidente Xi pelo levantamento do embargo e disposição de compra de carne bovina para a China, que abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro. Com a retirada do embargo, o Brasil retomou uma comercialização que era crescente. Em 2012, quando as negociações foram interrompidas, o Brasil exportava quase 38 milhões de dólares em carne bovina para a China. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, com a reabertura e a forte demanda do mercado chinês, o Brasil deve exportar mais de 800 milhões de dólares para o país. Agora teve um crescimento, nesses dois anos depois que nós estamos fechados, que o Brasil não pode fornecer, um crescimento de mais de 600%. Então é um mercado extremamente importante para o Brasil, tendo em vista que o potencial da produção brasileira está em franca expansão e o mercado internacional muito aquecido também. A China embargou a carne bovina brasileira no final de 2012, após uma notificação de encefalopatia espondiforme, um caso incomum do mal da vaca louca no estado do Paraná. O Brasil se consolidou como um grande exportador e também investiu muito forte nos últimos quatro anos na questão da defesa da sanidade brasileira, tanto vegetal quanto animal. E nós conseguimos provar para o mundo inteiro, mas principalmente para esses mercados, que a confiabilidade do Brasil é muito forte. E para promover a associação estratégica entre a China e a América Latina, representantes do Brasil, da China e de outros 15 países latino-americanos se reuniram na quinta-feira para debater novas parcerias comerciais. Depois do encontro, foi anunciada a criação de um fórum da América Latina, Caribe e China, que deve se reunir no ano que vem. Outras medidas foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff. O lançamento de um fundo específico para financiar projetos de infraestrutura, chegando a um total de 20 bilhões. E o fundo B, B de dólares. E o fundo vai começar com um capital inicial de 10 bilhões de dólares. Além desses encontros, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com outros líderes internacionais. Na sexta-feira, recebeu visita oficial do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão. Eles debateram o fortalecimento das relações entre Mercosul e União Europeia. Na quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro da Índia para tratar de assuntos como educação, defesa, ciência e tecnologia. E na segunda-feira, teve encontro com o presidente da Rússia para assinar acordos nas áreas de comércio e investimentos. O Brasil gerou mais de 588 mil empregos formais no primeiro semestre do ano. Em junho, foram registrados mais de 25 mil empregos no mês. Lander trabalha há 11 anos na área de bares e restaurantes. No mês de junho, foi contratado como gerente deste bar. Ele conta que o desejo é, no futuro, ser o dono do próprio negócio. Eu quero aprender, quero tirar o máximo de conhecimento que eu possa dirigir aqui para futuramente estar tendo o meu negócio, deixar de ser gerente e ser dono. No mês de junho, foram gerados 25 mil 363 empregos, o que representa um aumento de 0,06% em relação ao mês anterior. Foram 1 milhão 639 mil admissões e 1 milhão 614 mil demissões. Os setores com melhor desempenho no mês de junho foram Segundo o Ministério do Trabalho, durante a Copa do Mundo, houve menos dias úteis no mês e diminuição do consumo, mas não foram registradas perdas de emprego. Hotelaria, alimentação, transporte e comunicações foram responsáveis pelo desempenho positivo do setor de serviços no mês de junho. De janeiro a junho, houve aumento de 1,45% no nível de emprego e a estimativa do governo é a criação de 1 milhão de vagas de trabalho em todo o ano de 2014. Nós continuamos gerando empregos, temos uma média de mais de 500 mil novos empregos gerados no primeiro semestre, que nos dá a perspectiva de continuar, no mínimo, repetir o que foi o ano passado. Um exame que pode ser feito de graça em recém-nascidos e que previne contra doenças genéticas, que não apresentam sintomas no nascimento, mas que se não forem tratadas cedo, podem causar sérios danos à saúde. É o teste do pezinho. Um furinho necessário. A triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, é gratuita e está disponível na rede de atenção básica de todo o país. O exame é feito em recém-nascidos, de preferência do terceiro ao quinto dia de vida. Yasmin é a segunda filha de Fabiana, que sabe bem a importância do teste. É muito importante que dá para descobrir várias doenças que o bebê tem, por isso que é muito importante fazer. Do calcanhar do bebê são retiradas cinco gotinhas de sangue. Essa amostra é capaz de detectar dezenas de alterações genéticas e doenças graves. O tratamento precoce pode evitar sequelas irreversíveis. Essa é a vantagem do teste do pezinho, é detectar doenças assintomáticas, inicialmente assintomáticas, e diagnosticá-las. Aos 10 anos de idade, o passatempo preferido de Caio é jogar bola. Eu queria também jogar tênis ou basquete. E também é meu esporte favorito, também, futebol. Ele nasceu sem a glândula tireoide, responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo. E sem o tratamento adequado, desde bebê, poderia ter sérios danos mentais. Mas graças ao diagnóstico precoce do hipotiroidismo congênito, descoberto pelo teste do pezinho, ele hoje pode levar uma vida normal. Nasceu dia 30 de outubro de 2003 e foi diagnosticado dia 25 de dezembro. Então, assim, foi... eu costumo dizer que foi aos 45 do segundo tempo. Porque se eu tivesse demorado mais um pouquinho, talvez ele teria hoje alguma sequela, né? De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 19 milhões de testes foram feitos pelo Sistema Único de Saúde nos últimos oito anos. E a triagem neonatal pela rede pública cobriu 82% do país no ano passado. Saiu do hospital, vai imediatamente ao laboratório e faça o teste do pezinho. É muito importante. E hospitais da rede pública vão receber mais recursos para cirurgias. 285 municípios de 22 estados terão reforço financeiro. Cirurgias de média complexidade, como de catarata, varizes e retirada de amígdalas feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, vão contar com reforço financeiro de R$ 67,2 milhões do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar o acesso da população a esses procedimentos e também diminuir o tempo de espera dos pacientes. Apenas no ano passado, 2,2 milhões de procedimentos desse tipo foram feitos no país, a um custo de R$ 1,2 bilhão. Esse dinheiro vai chegar a 285 municípios de 22 estados. Mais de um milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. E 95% deles pretendem voltar. Esse é apenas um dos dados apresentados na coletiva de imprensa sobre o balanço das ações realizadas durante o Mundial aqui no Brasil. Foram mais de um milhão de estrangeiros de 202 países no Brasil durante a Copa do Mundo. Já o número de turistas brasileiros chegou a mais de 3 milhões. No total, foram 378 municípios brasileiros visitados. Dos estrangeiros, mais de 60% visitaram o Brasil pela primeira vez. 95% disseram que têm a intenção de voltar ao nosso país. Nós tivemos, neste período, tanto na amostragem de turistas internacionais, quanto dos turistas nacionais. E mesmo com esse grupo seleto de jornalistas, formadores de opinião, uma avaliação extremamente positiva da experiência turística brasileira, consolidando, portanto, o Brasil como um destino turístico internacional. Durante a Copa, foi empregado um efetivo de 177 mil profissionais para cuidar da segurança pública. O investimento foi de mais de um bilhão de reais. Nesse momento, nós estamos no Centro Nacional de Comando e Controle da Secretaria Especial de Grandes Eventos do Ministro da Justiça. No local em que os senhores e as senhoras estão, neste momento, sentados, alguns dos senhores e das senhoras, funcionaram 17 órgãos e instituições durante 24 horas por dia. Esses Centros de Comando e Controle ficam um para cada estado. Dados da Secretaria de Aviação Civil mostram que de 10 de junho a 3 de julho, foram mais de 16 milhões de passageiros transitando em 21 aeroportos de todo o país. E durante a Copa, foi batido o recorde no número de pessoas nos aeroportos em um só dia, 548 mil. Fizemos 65 novas pontes e, durante esses três anos e meio, se ampliou em 1 milhão e 400 mil metros quadrados o número, o pátio para aeronaves. Então, são números extremamente significativos. Ele traduz o maior investimento em área de infraestrutura aeroportuária que o Brasil já viu. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, com a Copa do Mundo, o Brasil demonstrou ter capacidade de organizar um grande evento. Queríamos estar demonstrando naquela circunstância, quando a Copa começou, que o Brasil estava capacitado e tinha todas as condições para segurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado às seleções, tratamento adequado a todos aqueles chefes de Estado que viessem nos visitar. E nós vivemos, nesses dias, uma festa fantástica. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu na sexta-feira com secretários de Segurança Pública dos Estados. A reunião teve como objetivo dar continuidade ao esquema unificado de segurança nacional adotado durante a Copa do Mundo de 2014. Segundo o ministro, os equipamentos utilizados vão ficar para os Estados e os centros integrados de comando e controle poderão ser utilizados na segurança de fronteiras e de rodovias. E durante os Jogos da Copa do Mundo, a Telebrás transmitiu mais de 500 horas de áudio e vídeo em alta definição, sem nenhum erro técnico. Para garantir toda a estrutura de fibra ótica na transmissão do Mundial, foram investidos mais de 89 milhões de reais. Nenhum segundo de transmissão pela TV foi perdido durante os 64 jogos da Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Telebrás, a empresa de telecomunicações brasileiras, durante balanço de disponibilidade na transmissão. Quanto ao serviço prestado, nós tivemos 100% de qualidade, ou seja, não houve falha para o prestador, para quem nos contratou. Mas durante o evento, nós tivemos ocorrências, sim, em algumas eventuais ocorrências de quebra de fibra, de problemas de energia, em que o projeto de rede protegeu a prestação do serviço. Ou seja, se você não tinha uma rota, você tem uma ou duas rotas, em alguns casos. Em alguns casos, a gente tinha três rotas para chegar em cada estádio. Durante o Mundial, foram mais de 500 horas de transmissão de imagens. Cerca de 15 mil quilômetros de fibras óticas foram construídas pela Telebrás para levar informação ao telespectador. Um investimento de mais de 89 milhões de reais. A transmissão funcionou da seguinte forma. As imagens captadas nos 12 estádios sede da Copa viajaram até a cidade do Rio de Janeiro, onde então foram distribuídas para mais de 200 emissoras de TV de vários países. A rede da Telebrás também foi utilizada para transmitir as imagens do circuito de segurança ao redor dos estádios. Os 15 mil quilômetros de fibra ótica que garantiram a transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2014 vão servir também para levar a internet de alta velocidade ao interior do país. A ideia da Telebrás é aproveitar os eixos que ligaram a cidade-sede à rede de transmissão e ramificá-la até as cidades menores. A meta da Telebrás é que até o final de 2014 o país conte com mais de 25 mil quilômetros de fibra ótica. E em todos os 64 jogos da Copa do Mundo, o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional realizou 17 mil atendimentos dentro e fora dos estádios, como por exemplo no entorno das arenas e nas fanfests. Desse total, cerca de 7 mil atendimentos foram nos próprios estádios, com 192 remoções para hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, o número é menor do que o esperado, em comparação com o histórico registrado em Copas do Mundo realizadas em outros países. A maioria dos casos foi dor de cabeça, mal-estar súbito, hipertensão e quedas sem complicações. E ir ao estádio acompanhar um jogo da Copa do Mundo foi uma experiência inédita para a maioria dos torcedores brasileiros. É o que diz uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. O estudo também revela que grande parte dos turistas da Copa organizou a viagem por conta própria e viajou acompanhado, seja por amigos ou familiares. 80% dos torcedores compraram os ingressos por meio do site da FIFA. O perfil do turista da Copa é homem e jovem. A maioria tem ensino superior completo ou especialização. A pesquisa do Ministério do Turismo foi realizada com 6.038 brasileiros nas proximidades dos estádios, aeroportos e atrativos turísticos, além de rodoviárias e fanfests. E mais de 3 milhões de brasileiros circularam pelo continente para acompanhar os jogos e as festas relacionadas à Copa do Mundo. A maioria deles se deslocou de avião. São Paulo ficou com o maior número de viajantes, seguido pelo Rio de Janeiro e Bahia. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR. E você continue com a gente aqui na NBR.